Olá! Você teve um AVC e sente dor na região do ombro do lado acometido? Então fique aí que eu vou falar sobre isso pra você. Se você não me conhece, meu nome é Ludmilla Tony, sou fisioterapeuta, atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC há quase 20 anos e tenho um canal no YouTube falando de AVC pra você e uma página no Instagram, Ludo Tony Físio. Então aguardo vocês lá pra curtir, compartilhar, se inscrever no canal e colocar lá todos os comentários e todas as dúvidas que vocês tiverem pra que eu possa, de alguma forma, lhe ajudar. Bom, a dor no ombro pode ser causada por alguns motivos, tem algumas causas específicas de dor no ombro pós-AVC. Então uma das principais é uma subluxação ou uma tendinite na região do ombro, ou uma bursite, ou uma capsulite adesiva. Precisa ser diagnosticado esses quadros, ok? Mas é muito comum também, né, associado a esses quadros, uma tensão exagerada no músculo aqui da axila, no músculo aqui dessa região mais lateral, aqui debaixo do braço, mas um pouquinho mais baixo, né, na direção do seio aqui, nessa região aqui posterior e até às vezes lá atrás das costas. São músculos que rodeiam a escápula, que é esse ossinho que a gente tem, né, essa asinha que a gente tem nas costas. E aí, melhorar a mobilidade da escápula, né, distensionar, liberar esses músculos é muito legal, né, e pode ajudar na melhora da tensão dessa musculatura. Então, uma das formas de você fizer isso, imaginemos que esse é o lado mais acometido, então, se você tiver capacidade de manter ele aqui, ótimo, mas você pode ajudar também com a outra mão, e você vai tentar levantar o ombro e abaixar, nem que você ajude com a mão aqui no cotovelo, para levantar, abaixar, ó, levantar, abaixar, trazer, ó, o cotovelo mais para ir em direção ao corpo e afastar, trazer em direção ao corpo e afastar, trazer em direção ao corpo e afastar. Você tem que sentir que a tensão, que essa região está mais relaxada, vamos dizer assim, que a tensão está melhorando, né, você está conseguindo mobilizar mais, às vezes, no início, você vai conseguir fazer pequenos movimentos, daqui a pouco, esses movimentos vão aumentando em amplitude. Você pode fazer aí umas três vezes, dez repetições, mas o interessante é que você tente perceber se está melhorando a mobilidade ou não, independente do número de repetições. Então, essa é uma forma que a gente tem de melhorar essa mobilidade, de distensionar essa musculatura. Mas se você tiver a oportunidade de estar aí com o seu fisioterapeuta, de trabalhar uma liberação artificial nessa região, uma massoterapia, né, colocar a mão, alguém colocar a mão, literalmente, nessa musculatura para ajudar a relaxar, também é de grande valia. Espero que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, compartilha, devia esse vídeo que pode ajudar outras pessoas assim como você, porque eu estou aqui todos os dias falando de AVC para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho